O que você sentiu de diferente da torcida daqui de Belo Horizonte em relação ao Rio de Janeiro? Qual foi a sua sensação que foi melhor ou pior? Qual é a diferença entre essas torcidas? Bom, eu acho que uma das coisas que eu acho que eu mencionei a alguns dos colegas e a Dana foi que houve momentos durante o evento em que a população era tão громa como eu já ouviu uma população. Essa população muito boou. Eu acho que houve ocasiões em que eles se tornaram um pouco frustrados porque a falta de não que além do evento, elas estavam muito conhecido. Eu acho que in parte ali da event, houve um take-down, e eles cheiam para o take-down. A maioria das vezes, em outras partes do mundo, você sabe que tudo fica quieto, ou eles voam, então o crowd, eu acho, queria ver jiu-jitsu. Mas eu acho que foi um grande evento. Eu não sei o que eu acho que seja mais cumprimento o que nos devemos dar para poder poder consiga o evento na Avenida. Por ter o estrutura que temos construído, nos abriram uma força de doors para poder poder mais ter mais eventos no Brasil. Marc? Obrigado.